The Shields, última temporada A seguir, Double Pack, contato alienígena A seguir, Double Pack, contato alienígena A seguir, Double Pack, contato alienígena You have to consider that they had a break during the war And last year St. Louis gave them a real good run for their money So this year the Yankees are going to get whooped You're crazy, Osman, Brooklyn ain't ever going to beat the Yankees Never beat them yet, never gonna You watch and see, this is the problem Mathematics Estamos apresentando Double Pack, contato alienígena Race you at enemies, you know that It's basically, it's somewhat close What has it done to me, Wolf? I was following orders Orders from who, Wolf? From who? No AXN Existe um lugar onde o crime domina as ruas No território, a lei não descansa O perigo está sempre por perto Atreva-se a entrar Toda quarta e quinta No território do AXN Miss Andrea is back Come here The newest senator from the state of New York is... Não há porta I can wait outside Capaz de guardar os segredos dos Dalen Nick can never find out about this What kind of case have you got? Golden Are you insane? Whoa! Something personal? Dirty Sexy Money Nova temporada Estreia terça, 3 de fevereiro Às 8 da noite No AXN You're a good cop Good cop Definitely Good cop They're naked women And they need to pull I made a decision What's that, Charlie? I'm going swimming Life Segunda temporada Estreia quarta 4 de fevereiro Às 8 da noite No território Do AXN Chegou a hora de responder Por seus pecados The Shield Última temporada Estreia sexta 13 de fevereiro Às 9 da noite The Shield Última temporada Sorriso Dentes Brancos Com Micro Partículas Polidoras Sorriso Dentes Brancos Com Micro Partículas Polidoras Mantenha seus dentes brancos e protegidos E seu sorriso mais refrescante Sorriso Dentes Brancos Com Micro Partículas Polidoras Sorriso Proteção Que refresca Sorriso Mesmo com você por perto Seus filhos podem estar expostos aos pernilongos que podem transmitir doenças Proteja-os todos os dias com Off Kids Off Kids repele os pernilongos e é especialmente indicado para crianças Off Kids Testado por cientistas Aprovado pelas mães SBP SBP é a única linha de inseticidas feita à base de água Age sobre os insetos sem agredir o ambiente SBP Terrível contra os insetos Contra os insetos Faz um 21 Começou quando? Ontem Instalaram o Netfone lá em casa e ele ficou assim Ah, faz um 21 Ah, imaginei Faz um 21 É que o 21 no Netfone é muita economia Faz um 21 DDD entre o Netfone tem preço de ligação local Faz um 21 E DDI para fixo sai por preço de DDD Ah, então é normal Normalíssimo Faz um 21 Lá em casa, hein? Faz um 21 Você que já tem o Netfone, tá esperando o quê? Faz um 21 Não precisa se inscrever Basta usar Em sua nona temporada A equipe de cientistas forenses de CSI Sofrerá uma perda Gil Grissom O veterano investigador Interpretado por William Peterson Desde o início da série Abandonará o laboratório do crime de Las Vegas Para ocupar um alto cargo atrás das câmeras Em seu lugar Lawrence Fishburne Um dos atores mais competentes e versáteis de Hollywood Se unirá ao grupo em seu nono episódio Para prender as mentes criminosas mais perversas Um intérprete de Morpheus Na trilogia Matrix E que recentemente trabalhou com o Kevin Spacey No filme 21 Já ganhou diversos prêmios Emmy Por suas intensas interpretações Lawrence is an actor who will bring a depth and unearth things that he needs to do in order to be able to say, yeah I can play that part It's one of the things that I admire about actors Particularly, you know, Lawrence is a stage actor as well So, you know, we all do what we've got to do You know, you go to the place you've got to go in order to make a character for yourself rich And give it a history and give it a diversity and give it some weight And, you know, I think he just turned out to be pretty good And he's seriously scary Na série Fishburne será um médico veterano e professor de comportamento criminal Que no meio da investigação de um assassinato Encontra o grupo de CSI e se une a eles O personagem de Fishburne será complexo Seu perfil genético é parecido com o dos assassinos em série E em sua passagem pelo CSI Enfrentará seus instintos e a descoberta de sua verdadeira personalidade Como está o professor Rosa? Não perca a nova e assustadora temporada de CSI no AXM Caminos Escuros Frios Desesperados C.S.I. Nova temporada Estreia segunda Dois de fevereiro Às oito da noite No AXM Estamos apresentando Double Pack Contato alienígena Estamos apresentando Double Pack Contato alienígena Grata Sonido blanco Um C.S.A. Contato Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 em gel é dermatologicamente testada, espalha mais fácil e deixa você livre dos insetos por até 4 horas. É por isso que eu confio nessa proteção e você não sai de casa sem ela. Agora, meu pequeno médico, devolva-me as coisas que o papai precisa trabalhar. Repelex Kids, seu filho livre do... Caminhos Cotidianos Silenciosos Inesperados ZSI Nova temporada Estreia segunda 2 de fevereiro Às oito da noite No AXM No AXM You're a good cop. Good cop Definitely Good cop They're naked women And they leave pool I made a decision What's that I'm going swimming Life Segunda temporada Estreia quarta 4 de fevereiro Às oito da noite No território Do AXM Estamos apresentando Double Pack Contato alienígena Karen Darling is here to see you Oh Karen Darling is here to see you I lost the door Why? Não há porta Nem sela Nem cofre Capazes de guardar os segredos dos Darling Dirty sexy money Nova temporada Estreia terça 3 de fevereiro Às oito da noite No AXM No AXM Existe um lugar Onde o crime Domina as ruas No território A lei não descansa O perigo está sempre por perto Atreva-se a entrar Toda quarta e quinta No território Do AXM Law and Order Criminal Intent Toda quinta Às nove da noite No território Do AXM Com licença Você não é a famosa escova Colgate 360? Sim, sou eu E você tem um limpador de língua? Na verdade é um limpador de língua e bochechas Você sabia que 80% das bactérias Não estão nos dentes? Colgate 360 Limpa dentes, gengivas, bochechas e língua Elimina as bactérias Para uma boca muito mais limpa Legal! Com eu crescer Quero ter um limpador de língua e bochechas como você Colgate 360 Para uma boca saudável e limpa Colgate A marca número um em recomendação dos dentistas Eu gosto de sentir a minha pele sempre bonita e hidratada É por isso que eu uso o novo Vite Creme Agora com ingredientes naturais e especiais para cada tipo de pele Eu me depilo rapidinho, em 3 minutos E as minhas pernas ficam macias e lisinhas E eu estou pronta para tudo Vite Beleza que se sente Chegou o novo Vite Creme Banho A única depilação que você faz durante o banho É rápida, prática e deixa sua pele lisinha e hidratada Faz o 21 Começou quando? Ontem Instalaram o netfone lá em casa e ele ficou assim Ah, faz o 21 Ah, imaginei Faz o 21 É que o 21 no netfone é muita economia Faz o 21 DDD entre netfone tem preço de ligação local Faz o 21 E DDI para fixo sai por preço de DDD Ah, então é normal Normalíssimo Faz o 21 Lá em casa, hein? Faz o 21 Você que já tem o netfone, está esperando o quê? Faz o 21 Não precisa se inscrever Basta usar Celular LG Renoir Câmera de 8 megapixels GPS, Wi-Fi e tecnologia 3G Tudo na ponta dos seus dedos Você é um bom cop Hum, bom cop Definitivamente, bom cop São mulheres nascidas no pool Eu fiz uma decisão O que é isso? Eu vou esviver Life Segunda temporada Estreia quarta 4 de fevereiro Às oito da noite No território do AXN Olá, meu nome é Glenn Close E lembre-se de assistir DAMAGES Every Tuesday On AXN Estamos apresentando Double Pack Contato alienígena DAMAGES O que é isso? Ele ainda não sabe exatamente o que sua função foi. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto